Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam demais esse tipo de vídeo. E é isso, então desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, com primos, primas, com toda a sua família e deixe seus comentários aqui embaixo. E é isso meninas, bora pro vídeo! Então meninas, vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz na Veste Casa e são comprinhas baratinhas, mas gente, eu amei tanto, tanto, tanto. É uma das compras que eu mais amei, foi essa compra, eu tô muito, muito feliz. E eu vou compartilhar pra vocês tudo que eu comprei, tá? E aí vocês deixem aí, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram das nossas comprinhas. Então meninas, começando agora por... Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei, que eu amei. Foi esse jogo americano aqui. Olha. Aqui eu não acho tão fácil e tão barato comprar isso, mas lá tava bem barato. Eu acho que foi 13 e pouco isso aqui. E desse aqui eu comprei 4, que são esses aqui, ó. Comprei 4 desses, ó. Esse aqui. Aí meninas, eu também aproveitei e comprei o quê? O guardanapo, que é esse aqui. E a cor é igualzinha, olha, no lilás, tá vendo? E vai ter mesa posta pra vocês? Vai ter, porque eu tenho já o lilás e eu acho que vai ficar perfeito. E aí eu comprei 2 pacotes, vem 4 pacotes cada um. Aí eu comprei também, que eu amei meninas, essas xícaras de café aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem melhor. Olha, elas é perfeitinhas. Olha que coisa mais linda, olha. E ela é quadradinha, olha que bonitinha. Dessas aqui eu comprei 6. Ó. Comprei 6 dessas aqui, pretinhas. E eu comprei também, eu comprei também, que eu ainda não sei. Ó. Se eu vou fazer, é, bandejinha pra fazer decoração, ou se eu vou fazer de mesa posta. Ou eu faço os dois. Que a gente tem que comprar coisas, assim, versáteis, olha. Eu amei. Ele é de cerâmica. É de vidro, não é de plástico, ó. Dessas aqui eu comprei 2. E eu paguei muito barato. A gente foi 5 reais que eu comprei. Eu paguei nesse daqui. E eu comprei também, meninas, que eu tava precisando, esses pratos aqui, ó. Eu tava precisando desses pratinhos brancos. Eu tenho vários desses. Mas branco, eu não tenho nada de branco. E aí eu comprei esses aqui de sobremesa. E ele é bem bonitinho. E ele foi bem baratinho. Ele foi 4, acho que foi 4,16 cada um. É 4... Ou 4 reais mesmo. E desses aqui eu comprei 6 de cada um. E eu comprei também, meninas, que eu fiquei... Vou colocar aqui, fica mais fácil. Eu fiquei apaixonada, tô apaixonada até agora. Esse vaso aqui, gente, olha que perfeição. Ele era 60 reais. Fazia um tempo que eu namorava ele já. Só que eu falei, ah, 60 reais eu não vou dar. E o tempo passou, passou. Eu voltei lá e tava 10 reais. Eu amei. Ele é um... Ele é um vasinho, bem clarinho. Eu tô mega apaixonada. E eu comprei também, meninas, xícaras brancas também. Que eu não tinha essas daqui, ó. Pegadão, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Eu comprei essas xícaras aqui, olha só. Que lindas. Ó. Elas são... Essa aqui é redondinha. Ela é bem bonitinha. E eu não tinha também. Tem... A gente tem que ter, né? Esse branquinho assim mais básico. É bom a gente ter. E eu comprei também... Vou colocar aqui. Que eu gostei muito. Foi essas petisqueiras aqui. Olha só que coisa mais fofa. É um rosinha. Essa daqui foi 5 reais. 5 reais e 4 centavos. Dessas daqui eu comprei 3, olha. Comprei 3 dessas daqui. Pra fazer uma mesa posta. Eu tenho bastante coisinha já assim rosinha. Eu tô amando essa corzinha. Gente, eu comprei também uma coisa que eu... Que eu gosto muito. Eu tava bem apaixonada. Eu comprei também... Olha só. Estela de Adão. Gente, eu queria verde. Mas isso daqui eu fiquei apaixonada. Tinha dourada e rosé gold. Então eu comprei o rosé gold. E como eu tenho aquelas xí... Aquelas... As xícaras não. Como eu tenho os talheres de bambu. Eu vou fazer uma mesa posta pra vocês. Eu vi na... Na shopping. Eu vi os talheres de bambu com... É... A parte de bambu e a outra parte era dourada. Gente, eu achei simplesmente lindo. Achei maravilhoso. Mas assim, eu tenho a normal que é prata e bambu. Então eu vou usar. Eu vou fazer uma mesa posta pra vocês. Eu peguei 11 e pouco nesse aqui. E eu comprei... Dessas daqui eu comprei só 4. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tô apaixonada, gente. Colocar essa aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Pegar aqui pra vocês verem. Gente, eu comprei essas taças aqui. Que eu tô bem apaixonada. Olha só. Olha só que perfeição. Vou tirar daqui da caixa. Pra mostrar pra vocês melhor. Olha. Olha só, meninas. Que eu comprei essa taça aqui. Eu queria aquelas daimons, né? Que eu acho bem bonita também. Mas essas aqui também são lindas. E essa aqui parece que é um pouco maraca daimons. Olha só. E aí comprei esse jambu aqui de 6. Aí, meninas. Eu não me aguentei. O que eu fiz? Eu comprei também... Eu comprei também o quê? A jarra de sul. Que é essa aqui. Vou falar pra vocês os valores direitinho de quanto eu paguei. Olha, meninas. Que coisa mais linda também. Esse também é de bico de... De jaca que fala. Comprei essa daqui. Que ela é de... De abacaxi. Bico de abacaxi. Uma coisa assim. Aí eu comprei esse jogo aqui. As taças, meninas. Eu paguei R$59,90. Quando eu fui comprar uma vez. Elas estavam, acho que R$30,00. Mas aí não tinha o que eu queria. Eu não comprei. Me arrependi, né, meninas? Aí eu paguei agora. Eu paguei R$59,90. E nessa jarra, R$29,00. Eu simplesmente amei. Então, meninas. Foram essas comprinhas que eu fiz. Eu comprei na Veste Casa. Essas coisas que eu comprei na Veste Casa. E eu fiquei muito feliz. Eu achei que foi uma compra boa. E o valor total dela deu R$304,00. Eu tava com um papelzinho aqui. Mas eu não sei onde coloquei. Mas foi isso mesmo. R$314,00 deu o valor total. Então é isso. Obrigada por assistir nossos vídeos. Obrigada. E se você chegou até aqui. Deixe aí nos comentários. O que você mais gostou dessas comprinhas. Eu quero saber o que vocês mais gostaram. E quanto que é o valor na sua cidade. Então é isso, meninas. Um grande beijo. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.